Nosso resumo traz as principais notícias para você acompanhar o trabalho dos gestores e funcionários durante a semana. Investir em educação é crescer juntos com responsabilidade. Por isso, distribuímos 6 mil kits de preparação para o Enem e vestibular para os alunos do terceiro ano do ensino médio. São kits completos que fortalecem o conteúdo dado durante a pandemia e favorecem o estudo do conteúdo desse ano. Entregamos 40 caminhonetes para o Iagro em um programa de investimentos que busca nos transformar em um estado livre de afetosa sem vacinação, valorizando ainda mais nossos produtos. Para que todos possam acompanhar as obras da Aquário do Pantanal, lançamos uma nova ferramenta, o site Aquário Transparente, que além de apresentar as principais informações da obra e divulgar o cronograma de trabalho, quem acessá-lo poderá ver fotos e vídeos do empreendimento. Através do site, a imprensa também pode se cadastrar para realizar reportagens especiais, verificar acompanhamento da obra com um tour mais detalhado e técnico da futura atração. Para saber mais, acesse aquariotransparente.ms.gov.br No dia do Policial Civil, inauguramos a Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abgeato, a Deleagro, em Campo Grande. A repartição será responsável por combater crimes nas áreas rurais, como o furto de gado, e recebe o nome do delegado Micaíl Alessandro Gouveia Faria. Ao mesmo tempo, anunciamos que a Polícia Militar também vai contar com uma estrutura de apoio a Deleagro e de uma rede de inteligência para combater as quadrilhas que cometem os furtos de gado, equipamentos e insumos em fazendas. Dentro do programa Governo Presente, nossos representantes foram a Rio Brilhante fazer entregas e vistorias de obras que ultrapassam 11 milhões de reais em setores como infraestrutura, saneamento básico e segurança pública. Para a segurança pública, foi entregue a obra de construção do 20º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar, onde, além da construção do prédio, o Governo do Estado investiu mais de um milhão de reais na compra de viaturas para o local e mais de 155 mil reais em imobiliários. Foi realizada também a vistoria das obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do Município, que faz parte da segunda etapa do programa Avançar Cidades. Ainda em Rio Brilhante, foram assinadas as autorizações para licitação das obras da Avenida Lourival Barbosa e a Ordem de Serviço para a Obra de Melhorias e Reformas de Poços, assim como a realocação de reservatório elevado. Depois de Rio Brilhante, foi a Vejamambai receber a visita do governador e dos representantes do governo presente. Lá foram entregues os cartões do Mais Social aos beneficiários, 105 títulos de regularização fundiária para as famílias beneficiárias do loteamento Vila Cristina e cheques simbólicos a microempresários beneficiados do Programa Estadual de Microcrédito Produtivo Orientado, o programa Mais Crédito MS. Também em Amambai, foram anunciados mais de R$ 22 milhões em investimentos em infraestrutura, como a pavimentação, restauração e drenagem de águas pluviais de várias ruas e avenidas do município, a construção do novo Centro Cirúrgico do Hospital Regional e a licitação da obra de execução da Rede Coletora de Esgoto, com 614 ligações domiciliares pelo programa Avançar Cidades. Bom final de semana, se cuide!